E hoje foi lançada a 11ª edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação, o Multicom. O evento é organizado pela Igreja Católica. A repórter Bárbara Lauria traz mais informações agora na reportagem. Com o tema Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social, o Multicom será realizado no Centro Pastoral Dom Fernando, entre os dias 18 e 21 de julho. O evento acontece pela primeira vez em Goiânia e vai abordar as perspectivas das relações entre a Igreja Católica, sociedade e a cultura contemporânea no campo da comunicação. Nós convidaríamos pessoas, jornalistas, alguns políticos também, simplesmente professores, para tratar desse assunto. Nós estamos vivendo num momento político bastante interessante, então é interessante tratar de sistemas referentes à democracia. O lançamento da 11ª edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação contou com a presença da comunidade arquidiocesana, diretoria da Escola de Comunicação da PUC-Goiás, coordenadores de cursos da universidade e ainda da coordenadora de produção da PUC-TV-Goiás, Consuelo Gobi. O Multicom, que é promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, utilizado pela Arquidiocese de Goiânia, e tem como parceiros a PUC-Goiás e também a PUC-TV. Aqui também penso seja um importante indicador do papel da Igreja e também da Universidade. A Igreja, na sua fonte inspiradora, nos seus valores, nos seus princípios, assentados no alicerce que é Jesus, a Universidade pertence à Igreja em sua missão com ciência, com tecnologia, com educação superior. Desde 1998, a CNBB vem promovendo esses mutirões, voltados também para a inovação das práticas e fortalecimento da comunicação no ambiente da Igreja e da sociedade em geral. A programação do evento será extensa e dois grandes comunicadores já estão confirmados. Para a palestra de abertura, falando sobre democracia na atualidade, nós convidamos o jornalista João Paulo Charlô, que trabalhou inclusive na assessoria da Cruz Vermelha Internacional. E para o encerramento, foi convidado também um jornalista jovem de renome nacional, o repórter Nilson Clava, da Globo News, que vai fazer um bate-papo com os participantes. Em 2019, durante o Multicom, também será realizado o primeiro encontro de jovens comunicadores da Cignes Brasil. E o décimo encontro de jornalistas, CNBB.